Hackintosh com 12ª geração da Intel, será que temos? Veja bem, é sim? É sim? É sim? Temos sim, e é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Porém, enquanto o metretanto, esse vídeo ainda é um dois em um, porque eu trago também um update crítico que teve aí na solução do SX Proxmox, mas conversamos durante o decorrer desse vídeo aqui. Prazer, me chamo Gabriel Luquina e seja bem-vindo. Está entre nós aí já a 12ª geração da Intel, recém-lançado, acho que, sei lá, alguns dias atrás aí, já consegui obter uma amostra, já consegui obter também a placa-mãe. E os famosos brackets ali de conexão com o watercooler ou com o cooler a ar, isso não vai fazer muita diferença na temperatura da face, mas digo da parte de brackets para fazer a conexão com a placa-mãe ali. Estavam falando que tinha as portas, que não tinha, que tinha que pedir para o fabricante. O fato é que, simplesmente, eu consegui colocar ali o watercooler que eu uso, deu certinho o fit do negócio, o conector, ele ficou um pouco quente, ele está batendo uns 150 graus o processador. Brincadeira, né? Não está batendo uns 150 graus, senão não estaria nem ligado. Mas o importante é que esfriou o negócio, ele fica ali 40, 50 graus. Em full load, tenho mínima ideia, ainda não parei para ver isso. O tempo que eu tenho um pouco livre aqui, estou fazendo um vídeo para vocês e trazendo essas novidades. Então, aí, com o Hackintosh, ele é só um preview que vai ter aí com a 12ª geração, porque eu ainda vou trazer mais conteúdo para vocês, resultados técnicos um pouco mais apurados, também mais detalhes e outros diversos resultados, porque nesse vídeo é realmente, de fato, um preview. E se você gosta de Hackintosh virtualizado, ou se está querendo saber um pouco mais sobre essa nova realidade, fique ligado, porque nesse vídeo, apesar de eu não mostrar, às vezes, um como faz, um hands-on, tipo, clica aqui, clica lá, eu vou fazer um negócio mais dinâmico, mas que é uma coisa que eu utilizo aí no meu dia a dia, mostrando as entranhas dessa solução como um todo. E eu tenho certeza absoluta que vai trazer mais conhecimento a você e que você vai ficar mais confortável em ter o seu Hackintosh virtualizado voando, literalmente, a milhão por hora. Então, bora para o vídeo. Vou abrir aqui, primeira coisa, o painel do Proxmox, diferente a essa máquina que vocês estão vendo eu mexer. Então, esse cara aqui é uma plataforma Intel, ele já está com o Proxmox mais atualizado possível, que é a versão 7.1-7. Essa traça 7 saiu, inclusive, essa semana, não sei exatamente qual o dia, mas saiu justamente essa semana aí, que iniciou dezembro e fim de novembro, né? E nesse momento, eu vou ter apenas uma máquina virtual que estou executando aqui. Inclusive, esse cara aqui, esse Hackintosh Intel e o Proxmox, ele já é um Intel aí de 12ª geração. Como que eu posso ver isso? Eu vou abrir o terminal aqui do Proxmox, posso digitar um LS para listar, né? CPU, tudo junto, pressiona Enter e ele vai mostrar todos os detalhes do processador físico que está sendo utilizado nessa máquina que roda o Proxmox. Então, aqui a gente pode ver justamente o modelo. Então, é um Intel 12900K, um i9, né? De 12ª geração aí. Foi recém-lançado. Então, ele já está aí em pleno funcionamento com o Hackintosh. Inclusive, esse Mac OS que vocês estão vendo eu utilizar, eu trouxe ele da plataforma a qual eu utilizo aqui no AMD. Então, ele veio de uma outra arquitetura, de um outro fornecedor que é a AMD. Peguei simplesmente a máquina virtual, fiz o backup, trouxe para esse setup aqui montado em cima do Intel, fiz o restore da máquina virtual e ela está aqui rodando plenamente. A única coisa que eu tive que ajustar foram, de fato, os ajustes dos PC devices que eu passei para a máquina virtual, inclusive eu consigo ver aqui na guia de hardware. Eu passei apenas a GPU, essa RX 580. Esse cara aqui é a controladora USB. Inclusive, no dia de ontem, teve uma conversa com uma escrita ali que tinha comentado nos vídeos, então ela já tinha o Hackintosh funcionando e a cada vez que ela ia conectar, por exemplo, um HD externo via USB, ela tinha que mapear aqui no Proxmox. Isso acontece porque provavelmente foi adicionado a porta USB, seja a porta ou seja até mesmo o device. Aí acaba tendo, eventualmente, esse tipo de problema e lembrando que se a gente fizer esse tipo aqui de mapeamento das USBs para as máquinas virtuais, para os ambientes macOS, a gente não consegue habilitar essa opção aqui, a gente não vai ter suporte ao USB 3.0. Então, eu acabo passando a controladora inteira, que vai compreender todas as portas USB da máquina e esse último device aqui que foi passado é justamente a plaquinha da FEMV, a costa a gente consegue até ver aqui. Vou pegar LSPCI-NN, eu vou estender aqui, vou colocar um PipeGrap e vou colocar "-i", para ele não diferenciar letras maiúsculas com minúsculas, e vou colocar BCM. A gente consegue ver aqui o chip da Broadcom, que é esse 4360, ele está justamente nesse endereço aqui. E esse endereço é o que foi passado, então eu tenho, por exemplo, nesse Hackintosh aqui, em pleno funcionamento as redes de Wi-Fi, que está conectado em uma nesse momento. Eu tenho o suporte ao Bluetooth, na qual eu consigo, enfim, conectar os dispositivos Bluetooth, consigo conectar a Trackpad, os AirPods, enfim, qualquer dispositivo Bluetooth, e funciona aí sem nenhuma cast. Inclusive, até falando em cast, eu vou abrir aqui essa EFI que está sendo utilizada nesse disco, para vocês verem como é uma EFI realmente muito simples, e que é o grande benefício de utilizar aí a parte de virtualização. Quando a gente entra aqui, notem que eu tenho apenas um único patch da CPI, que é para criar, no caso, um dispositivo EEC, que é pré-requisito para rodar o Mac OS, e aqui dentro de casts, eu tenho apenas as casts mais básicas e necessárias para subir qualquer ambiente de Mac OS, independente se é virtual, se é físico, se é nativo, independente de como ele é montado. Então, eu tenho apenas a cast do Lilo, a cast do Virtual SMC e do Evergreen. E é claro, tem a configuração aqui do config.plist, mas essa eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas também é uma configuração praticamente bem padrão do que existe e é disponível pelo Open Core, e realizar apenas alguns ajustes aí para fazer o funcionamento com a plataforma de virtualização. Então, fora isso aqui, queria mostrar para vocês, outro item que teve foi a atualização da solução do OSX Proxmox. O que acontece? Eu trabalho nela praticamente aí de forma semanal, e teve uma atualização que eu fiz aí no dia de ontem, dia 2 de dezembro. Hoje eu estou gravando dia 2 de dezembro, mas esse vídeo vai ao ar na sexta-feira, então é o dia de ontem. E que essa atualização, ele tinha um problema de quando a gente migrava o Proxmox para a versão 7.1, ou até mesmo para a versão 7.0-14, que era uma das últimas atualizações que tinha na versão 7.0 aqui do Proxmox, em que ele tem os componentes para fazer a virtualização funcionar. E dentro desses componentes, a gente tem um item chamado QEMU, que faz aí a emulação de dispositivos, por exemplo, de CD-ROM, de USBs, de BIOS, ele faz alguns componentes aí essenciais para o funcionamento da nossa máquina virtual. E essa atualização que teve do Proxmox, ele acabou quebrando esse funcionamento com o Hackintosh, mas já teve umas correções que eu fiz em algumas versões anteriores aqui da solução do OSX Proxmox. Mas agora tem a solução definitiva, em que a máquina virtual já é criada e devidamente ajustada, e não precisa mais rodar uma opção que era a opção do número 200. Quando eu abro aqui o OSX Proxmox, não tem mais aquela opção 200, que no caso era o fix, que ele ficava travado no logo da maçã. Agora a opção 200 ficou somente para adicionar o No Subscription Repository do Proxmox, e para a gente receber as atualizações dele de maneira gratuita, e que é ela que faz para eu subir para a última versão disponível. A única coisa, lembrando que esse cara aqui, quando a gente está ativa, e a gente quer fazer de fato a atualização, a gente tem que executar o apt-dist-upgrade, até executar aqui. Notem que tem, inclusive, uma pequena atualização, e que apesar de pequena, envolve o kernel, que é justamente o coração do sistema. Mas eu vou até executar ela aqui, que provavelmente também já vai estar em completo funcionamento. Se você ainda não tem essa versão 1.5.1 dentro do teu ambiente do Proxmox, como a gente faz para atualizar? Basta acessar o endereço, o sx-proxmox.com, e ele já é automaticamente redirecionado para esse repositório aqui do GitHub. E aqui dentro do GitHub, basta rolar um pouco aqui para baixo, pegar essa linha, na qual tem o copy-paste, inclusive ele é dito aqui para fazer tanto a instalação quanto o update dessa solução. E quando você posiciona o mouse aqui em cima, ele habilita esse ícone aqui, a gente clica nele, vai copiar automaticamente todo esse endereço aqui, e para atualizar, a gente simplesmente vem aqui no painel do Proxmox, vem no nosso host físico, nesse meu caso, cpv-intel, clica com o botão direito, clica em shell, ele vai abrir para nós o prompt de comando do Linux, e a gente decola o comando aqui dentro. É igual ao procedimento de instalação. Aí ele mesmo já vai fazer as verificações, já vai excluir a versão antiga e vai atualizar para a última versão disponível, que está nesse momento. E nesse momento em que eu gravo o vídeo, é a versão 1.5.1. Então, quando você criar uma máquina virtual agora aqui, ele não vai mais fazer o fix que ele fazia anteriormente, que era com essas versões aí do QEMU, junto com o KVM, a solução aqui do Proxmox. Inclusive, essa solução desse fix, era justamente fazer o downgrade somente daquele componente. Quando eu falo daquele componente, para vocês terem uma ideia, olha a quantidade de componentes que a gente tem dentro do Proxmox. Então, quando o Proxmox é instalado, enfim, ele é implementado em um ambiente no qual vocês estão fazendo a instalação, ele funciona assim, com o Debian, que é uma distribuição Linux, inclusive, considerada uma das mais seguras e instáveis do mundo. E daí, depois que é feita a instalação do Debian, ele faz a instalação desses pacotes, que é justamente a solução do Proxmox. E entre esses pacotes, a gente tem, por exemplo, o QEMU Server, a gente vai ter o KVM também, que é o kernel module, alguma coisa, que eu não lembro exatamente qual é a tradução, mas que é essa sigla aqui, que é o KVM. E justamente o motor de virtualização que faz essa mágica para nós de forma nativa dentro do Linux. está aí disponível de forma gratuita para a gente. Então, se você quiser utilizar sempre a última versão o Proxmox, basta fazer o update da solução aí, depois executa o SX Setup. Pode executar a opção 200 aqui para ele adicionar com esse repositório. Depois, adicionar ela, faz simplesmente o apt-disk-upgrade. Aí, se ele tiver atualizações, basta confirmar com a letra Y, a palavra Yes. Ele vai fazer, enfim, o processo aí de upgrade e depois passa a fazer o reboot da máquina aqui para ele, enfim, reinicializar e atualizar todos os pacotes. Caso você já tenha o Proxmox rodando, já tem aí as últimas versões dele em execução e você já tem uma máquina virtual que você não quer fazer a recriação dela, o que você pode fazer para fazer a devida correção? Eu deixei salvo aqui. Mas você vai ter que copiar esse trecho de texto, que é o que teve de novo na atualização aí do QEMU junto do Proxmox e que fazia o negócio parar de funcionar aí com os Hackintoshes. Você vai copiar esse conteúdo aqui, eu vou deixar ali na descrição do vídeo. Você vai vir aqui no host físico, abrir o shell. Você vai precisar saber qual é o ID da tua máquina. Nesse meu caso aqui, o ID da minha máquina é o ID 800. Você vai digitar cd-rtc-apve-qmu-server. Aqui dentro, se você digitar um ls, vai listar todos os conteúdos que tem aqui dentro. Nesse caso, tem somente uma máquina virtual. Então, tem apenas um único arquivo de configuração dela. Esse é o 800.conf. Para editar ele, a gente abre o VI, a 800.conf. Ele vai abrir o arquivo para a gente. E lembrando que como o VI é um editor de texto para a linha de comando, a gente não consegue utilizar o mouse para fazer as edições, posicionar o cursor e tudo mais. A gente tem que utilizar as teclas direcionais ali do nosso teclado. Para facilitar, vocês vão ter que fazer alteração. É posicionar o cursor aqui nessa linha de args, que significa argumentos. E quando você posicionar nela, você aperta shift mais a letra A. Ele automaticamente vai para o final da linha e já entra no modo de inserção de texto. Ou seja, no modo de edição do arquivo. Aí aqui basta você apertar a barra de espaço para acrescentar um espaço. E o comando de V para colar o conteúdo que você copiou anteriormente. E aí para salvar essa alteração, você aperta ask, dois pontos. Notem que os dois pontos aparecem aqui embaixo, porque eu apertei ask anteriormente. Ele entra no modo de comando desse editor aqui de texto. E digita WQ, WDWrite e QDKIT. E mais o sinal de exclamação, que é complemento da sintaxe. Pressiona enter. Ele vai salvar o arquivo e vai sair automaticamente do VI. Se a gente der um cat no arquivo para listar o conteúdo dele, a gente vai notar que aquela alteração que a gente fez ali anteriormente já está inserida aqui e salva. Nesse meu caso, notem que eu já tinha ela aqui. Mas eu fiz só para demonstrar de fato como que faz a edição. Eu vou voltar agora aqui no editor. Vou apertar Shift A para poder, enfim, posicionar aqui no final da linha. Vou apertar o Backspace simplesmente para apagar aqui esse conteúdo que eu acabei adicionando. Pois é esses dois pontos WQ! E se eu repetir o cat, notem que aquele ajuste que eu tinha feito aqui no final não tem mais. Ele já estava aqui anteriormente. Então, caso você já tenha aí uma máquina virtual sendo executada e você quer atualizar teu CoxMox, você vai notar aí que caso você venha a dar play nela, ele vai ficar travado no ícone da maçã. E a solução é justamente essa. Colocar esse trecho aqui de código dentro do arquivo de configuração para a tua máquina virtual. E se você for criar uma máquina nova, quando você utiliza o assistente, o sx-setup, e escolhe uma dessas opções aqui, ele já vai criar aí automaticamente com aquele instrução de texto ali, enfim, com toda a correção necessária e não precisa fazer mais nenhuma alteração. Para finalizar então esse vídeo, eu quero mostrar para vocês apenas um breve resultado do Geek Bank para o teste de CPU. Notem que eu obtive um total aí de 2 mil pontos no single core, e um total de 16.200 pontos para multi-core. Se eu rolar um pouco aqui para baixo, ele vai mostrar exatamente qual era o processador físico, nesse caso aqui é esse i9, 12900K, e é na linha de baixo aqui contar a topologia dele, que é justamente a configuração que eu fiz internamente ali dentro do Proxmox, em que essa máquina tem um total aí de três processadores, cada um desses processadores tem oito cores, que representa então um total aí de 24 cores. Por que que eu fiz isso? Justamente porque o 12900K, ele tem oito processadores de performance, mais oito processadores de eficiência, e o Hyper Thread, que é quando ele duplica a quantidade de cores, ele funciona apenas para os processadores aí de performance. Então a gente vai ter oito processadores de performance, oito processadores de eficiência, mais o Hyper Thread habilitado para os oito processadores de performance, que resulta em um total de 24 threads. Isso aqui então eu consegui obter praticamente todo o poder de fogo do processador 12900 com a virtualização. Isso aqui tanto é verdade se eu abrir o site browser.geekbank.com e procurar por 12900K. Vou colocar o Windows, vou colocar DDR4, porque é a plataforma que eu estou utilizando aqui com DDR4. Notem que os resultados são praticamente, alguns são maiores, alguns são menores, alguns são muito semelhantes, mas o resultado mais recente que a gente tem aqui, inclusive ele tem 2.000 pontos para o single core, abaixo do que eu obtive, para o multi-core tem um total de 14.000 pontos, bem abaixo do que eu obtive também. Isso aqui praticamente são os mesmos resultados que eu tenho quando eu executo ele dentro do Windows, a única coisa é que no Windows, quando eu fiz o teste, ele bateu aqui 16.800 pontos, mais ou menos, não me recordo de cabeça. Na qualquer forma, a gente consegue ver nesses resultados aqui do browser do Geek Bank, inclusive tem um total aí de 222 resultados, a gente consegue visualizar eles. Então podem notar que eu estou ali bem dentro da média, ou em alguns momentos acima da média. Tem alguns casos mais específicos, como esse cara aqui, ele obteve 2.088, então mais que o single core, e obteve um multi-core de 17.000 pontos. Então praticamente bem acima desse aqui. Mas notem que é um caso bem isolado, provavelmente é alguma situação de overclock, alguma memória tunada, alguma situação específica. E lembrando, aqui está dentro do Windows, e deve ser o Windows 11. Então deixa eu até ver aqui, é o Windows 11, que é na qual ele tira o maior proveito dos processadores de 12ª geração, justamente por conta dessa divisão aí de processadores de eficiência, núcleos de performance e tudo mais. Então o resultado que eu quis mostrar aqui é justamente essa. E ao virtualizar, praticamente eu não tive perda de desempenho, inclusive até acima da média que tem, e é representada aqui nesse banco de dados do Geek Bank. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Quero saber, curtiram essa prévia? Curtiram aqueles resultados marotíssimos do Geek Bank na parte de CPU? Eu, particularmente, nunca nem tinha visto resultados tão altos. E é claro, quando a gente está falando de processadores topo de linha e de uma geração recente, é comum a gente esperar esse tipo de resultado, mas é de fato sim um resultado que me impressionou bastante. Até mesmo ele é bem comparável com os processadores da linha M que foram lançados pela Apple. Os M1 Max, M1 Pro, M1 Motherfucker Edition. Enfim, eu acho que ficou bem parelho. E se você tiver aquele apoio de uma GPU tão forte quanto, eu acredito que dá pra bater de frente aí com esses processadores aí da linha M da Apple. Mas, só o tempo vai nos dizer, só os testes vão nos mostrar se isso é possível, se não é. E aquela coisa entre você gastar pra ter um setup aí mais robusto. Pode ser, às vezes, um valor muito próximo ao que você tem pra gastar pra ter aí um MacBook com esses processadores novos. Ou, dependendo de onde você compra, você vai gastar aí 70 pau pra montar um MacBook com esses processadores um pouco mais avantajados aí da Apple. E a pergunta é, será que vale a pena? Será que não vale a pena? O fato é que, com os nossos computadores comuns, a plataforma X86, você tem a flexibilidade de usar o Windows nativo, que é a plataforma X86. Você pode usar outros sistemas operacionais como o Linux. Pode usar aplicativos nativos na sua máquina. Diferente de quem quer utilizar os Macs aí com os processadores da linha M, que você vai ficar limitado aí ao ecossistema da Apple. Ele é um ecossistema bom, porém, você vai ficar limitado a ele. Você vai ficar limitado ao utilizar somente o Mac OS, porque o Windows para a ARM não é uma realidade boa que a gente tem. Ainda não é aquela coisa que flui perfeitinho. Jogos para a ARM e o Windows também não tem. E quando tem, o negócio não funciona de acordo. Então, eu ainda acho, sim, uma vantagem em a gente ter os nossos famosos Hackintosh, ainda mais virtualizados, que a gente ganha todo o benefício da virtualização, o snapshot, backup, move de uma máquina para lá, move de outra máquina para cá. Independente de plataforma, se é Intel, se é AMD, o negócio funciona, não engasga e simplesmente dá aquela decolada padrão, como eu sempre tento mostrar para vocês aí nos vídeos. No mais, é isso. Deixem suas opiniões, deixem seus comentários, deixem os seus pedidos de testes, que vocês querem ver aí com os processadores de 17ª geração e também com o Hackintosh virtualizado ou um ativo indiferente. Eu quero trazer os testes que vocês mais quiserem, né? E claro, que eu tenha ao meu alcance. Não adianta pedir ali um resultado de cálculo de início porque o negócio não vai funcionar porque eu não tenho acesso a esse tipo de coisa. Mas é isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.